O casal é assim, o casal é um pouco mais delicado, né? Porque existem duas pessoas ali, então a gente precisa primeiro entender. O que é que tá acontecendo muito? Muitos casais buscam, tipo assim, pra receber massagem, um vendo o outro receber a massagem, né? Isso aí pra mim é o abismo. Falaram, olha, esse é abismo, cara. Porque você não sabe nem o que você vai sentir. E pode ser bom e pode não ser. Então eu falo, não existe massagem tântrica com um parceiro do lado, olhando. Você tem a sua experiência, ele tem a dele e ponto. Agora vamos pro grupo, vamos pro curso. Porque daí eu vou fazer um curso onde você vai aprender a massagem masculina pra trocar com ele. E você vai aprender a massagem feminina pra fazer com ela. E fora todas as outras meditações que a gente ensina pro casal, né? Porque daí, aí já existe outro tipo de coisa, né? De evento. Porque você tem que tá ali, porque são duas pessoas. E aí eu converso antes com ela. Converso antes com ele. Eu não discuto sobre a relação deles juntos. Eu trago as ferramentas pra que eles possam se nutrir dessas ferramentas na vida deles, né? E aí eu falo, olha, mas nada adianta você ter um investimento desse, que é um dos melhores investimentos que eu acho que todo casal deveria fazer na relação. Porque o que que acontece com o casal? Muitos casais buscam tantra já com a relação toda fodida, cara. Toda cheia de BO, toda cheia de... Pode falar fodida aqui? Pode. No papo galado? Mas no papo galado, você pode falar fodida. Então... O casal procura quando já tá procurando várias coisas pra tentar salvar a relação. É, tipo assim, meu, é a última tentativa. Aí a gente coloca aquele casal ali, tipo, 10 minutos pra eles ficarem se olhando. Meu, tem hora que dá a lida, você já sente que não dá mais. E aí é ótimo também. Não suporta nem se olhar. Nem se olhar mais. Porque... E aí você já pensa assim, porra, que merda, eu fiz um curso, me separei. Cara, que bom que você se separou. Porque pelo menos vocês conseguem viver a vida de vocês, cara. Porque tem... Eu fico pensando assim, ai, o casamento é pro resto da vida. Não, o casamento não é pro resto da vida. O casamento, as relações, é pra até onde dá certo. Os dois tem que tá bem na relação. Porque se só um tá bem e o outro não tá, meu... Sabe? Não vai dar certo, cara. Você vai passar 30 anos da sua vida vivendo um casamento de bosta? Meu, você atrapalha a vida da pessoa e atrapalha a sua vida. Porque nenhum dos dois vai tá feliz ali. Aí você fala, casamento é pra vida toda? Eu falo logo. Não compra essa ideia. Pra mim, eu não vendo essa ideia. Pra mim, eu acho que casamento é respeito, é carinho, é cuidado. Se não existe respeito, carinho e cuidado, senta em conversa, tenta organizar ali a rota. Vamos fazer por aqui. Porque existe o relacionamento... Existem três pessoas. Existe a mulher, o homem. Eu tô falando de um casamento hétero aqui. Existe a relação, né? Porque existe a mulher individual, o ser humano, cheio de B.O., cheio de problema, várias coisas pra resolver. Existe o homem também, na busca dele, no cuidado. Existe essa relação. Quem vai ser a mulher nessa relação? Quem vai ser o homem nessa relação? O que é que eles estão dispostos a fazer por essa relação? Porque não é só uma pessoa. O relacionamento são duas pessoas. Se uma pessoa não tá, não vai rolar. Não vai fluir. Então é sobre isso, sabe? Muitas vezes o casal, eles já chegam tudo lascado já. E acham que num momento como esse, eles vão conseguir se reconectar. Muitas vezes dá certo. Muitas vezes não. E aí, que bom que não, né? Porque daí eles conseguem se resolver no amor, porque eles vão estar ali nutridos de amor. E vão conseguir resolver de uma forma mais bonitinha, sem muita raiva. Porque a gente não precisa odiar a pessoa que se amou um dia, né? O amor é... São várias formas de amar, né? Então, você não precisa deixar a pessoa odiando a pessoa. Não precisa disso. Você pode resolver antes como adulto. Porque relacionamento é coisa de adulto, não é coisa de criança, né? Pô, só aprender a fazer uma massagenzinha legal, não é, não é, não é? É, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Os casais que tendem a se conectar através das ferramentas do Tantra, eles não se separam, não. Não mesmo. É, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Tchau, tchau.